Socrates Caiu o Brasil Este Reinaldo é um jogador extraordinário desta área Aí eu estou bem a repetir A gente é tão normal O dia perfeito se volta em facilidade E os rios Vem lá Certo do Vaca, a recuperação de Batista Oscar Júlio Zero a Zero E até o Gonto Paracletus Ele mostra muito bem Ele ficou um certo tipo Caiu o Brasil O Lado reclamando a barreira O Lado O Lado O Lado Agora teve cima da cabeça do Socrates Seleção Brasileira Aperstando o Cinturão aqui no Maracanã Já teve algumas oportunidades Júlio auen O jaar Seleção Brasileira atacando pelo franco esquerdo Agora, Júnior, apanha muito bem, lá o Reinaldo, e pô! Tantos jogadores religiosos reclamam o entendimento inicial que se atrapalha o Reinaldo. Estava passando em cima da cadeirinha vermelha, que é o Sérgio Vázquez. Olha o que, veux que meu Deus? Falou, velho, eu não estava muito livre na nossa refugia, velho. Aí o doce! Ta-daaaaaa! Ficou! Comprando com uma categoria impressionante! Oitado de Jimena Já caiu para o canto direito A bola no canto esquerdo Bloqueio beliviano Pequeno com dois homens Júnior Está faltando sorte Leonardo Kipa Está lá o Brasil A pessoa do Ciclorel Caiu lá o Cidadão Espinosa Aragones Caí na Bolívia Júnior Ministria para fazer gol O Júnior de meia-direita Vai passar agora Pelo Socrates Que teve lateral esquerdo Um belo chute Um belíssimo chute Deslocou para a meia-direita Batou muito bem no pé-direita Aí o Galinho É 10 Acabou Acabou Ficou Ficou É 10 minutos Vamos Ficou Esse Galinho De Ciclorel Brasil 2 Bolívia 0 Trigo como poteiro Calca não Donald Muito bem Marcado Vai fazer uma partida Para ele Na hora que der Ciclorel Vai fazer uma Lampuja Ciclorel Ciclorel Olha lá Vai dar batendo Marinho 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 15 Ciclorel O resultado É hoje Para a seleção Boliviana Brasil 2 Bolívia 1 Borja Tomada Liga Calca Claro que ele é calca Toma Liga 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 Oh yeah É Não sei do que é Liga Brasil 1 Bolívia 1 Liga É É Na pessoa de Zeno Ronaldo Alde Que não sei mal Caramba, meu Caramba, meu Caramba, meu Caramba Caramba, pode pedir a bola